Fala pessoal, vou dar uma dica aqui, pedindo no meu canal de como ganhar XP mais rapidamente. Um dos jeitos é você que vem nos bivacs e você colocar isso aqui, o recurso, aumenta 10% do seu XP. Então aqui você faz isso, você acaba aumentando 10% aí, um pouquinho, mas um pouquinho, vai conseguindo XP. Então aí você tem 60 minutos para ganhar, então sempre vem aqui atualizar, aqui no bivac, você vai aqui em preparações e aí você vai atualizando aqui, beleza? Um outro jeito de você conseguir melhorar seu XP, é lógico, é fazendo as missões, de preferência para as missões principais, aí as missões secundárias, as missões de facção, matando inimigos, essas missões você acaba matando inimigo, ganhando XP e ainda ganhando XP da missão, é um jeito fácil. Um outro, né, é você melhorar algumas habilidades aqui, né, você tem as possibilidades, então eu sei dois aqui que dão XP, esse aqui o primeiro, né, você ganha 20% de XP, mais, né, mais 20%, o outro que eu uso bastante, esse aqui do drone, ó, para cada inimigo marcado, você ganha mais 50 aí de XP, né, não sei se alguém tem mais alguma para dar uma dica, né, esses são os que eu uso aí, né, então esse aqui você tem que colocar lá, né, você tem que acabar colocando aqui nos espaços aqui, né, então você escolhe um espaço aí, coloca, eu já estou no 30, então para mim não serve mais XP, né, então eu já estou, não estou mais procurando isso, mas você coloca aqui, né, nos espaços vazios lá onde tem do drone lá, né, aqui ó, você ganha mais 50 de XP, com isso aí você ganha, já dá uma melhorada no XP, beleza? Faz as missões de facção também, né, que aqui ó, você vai aqui nas rodas aqui, né, você faz as missões principais, né, vão dar mais XP, essas aqui, né, essas amarelinhas, aí tem as missões secundárias e as missões de facção também tem bastante XP, aí você matando inimigos, você já ganha XP, beleza? Uma outra dia que perguntaram é sobre arma, arma é muito particular, tá, eu acho, mais uma arma boa aí, né, vou pegar aqui, é a TAC-50, os TAC-50 é boa para você pegar, tipo, destruir helicópteros, destruir inimigos blindados, drones, aqueles carros, né, as bi-walt, aqueles carrão lá, então ela tem uma força, né, tipo, um poder aí, né, um dano grande, apesar dela ter uma, como é que se diz, uma recarga lenta, né, então, ela é uma arma boa para dar dano, né, e aqui daí para dar dano de perto, né, isso fica a seu critério, né, eu gosto de usar a SMR porque tem lança-granadas, mas tem vector, né, o pessoal gosta de usar vector nos mata-matas aí, tem LMG, metralhadora leve, né, então essas armas que tem escopeta também, se quiser, mais de perto aí, né, então é bom você tá com duas armas assim, né, uma para dano de longe, forte, né, para drone, helicóptero, inimigos blindados e aqueles drones tipo carro, né, ela dá um dano bom, e para próximo, aí fica a seu critério, tá, LMG também é boa, metralhadora leve, apesar de recarregar muito demorado também, né, essa aqui é a cadência dela demorada, né, da TAC 50, mas ela tem um dano alto, aí fica meio particular, beleza? Espero aí ter dado uma ajuda aí, né, se gostou do vídeo, deixa o seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.